Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta, capítulo a capítulo, a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram, enquanto a gente fazia a leitura com os inscritos. Por lá, a gente sempre segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, finalmente. Último dia da semana, né? Pois é. Foi muito bacana começar essa leitura. Nossa, eu espero que o pessoal esteja curtindo como nós estamos. Isso, e finalmente aconteceu o que a gente tentenciava, né? Exatamente. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho várias teorias. Ah, então, justamente. Hoje a gente está no capítulo, então, 12 e 13, se você está seguindo com a gente o cronograma de leitura. E vamos que vamos. Capítulo 12, ele é dividido em duas sessões, né? E o que acontece lá? Então, a gente continua acompanhando a viagem do pessoal, né? E a gente descobre que eles também fazem passeios noturnos. Então, começamos vendo a Cornélia Robson, né? Que é a prima pobre, dentro de um templo, vendo as estátuas, os monumentos. E ela faz uns comentários, né? Está ela e o Ferguson. E ela falando, caramba, como é diferente, né? Ferguson é aquele cara socialistinha, né? Isso. Ele é tudo revolto, se duvida, né? Nossa, dá até raiva dele. Mas, eu não sei se você pensou isso, mas eu acho que ele está interessado nela. Tá, né? Porque ficou cheio de elogios, você é a melhor pessoa desse barco e tal. Não se menospreze e tal. Só que, em contrapartida, eu acredito que ela esteja interessada no Dr. Besner. Ah, mas ele é um velho, né? Ué? Você que é mulher, as mulheres gostam de idosos, isso? Eu acredito que, no caso dela, ela quer a liberdade. Ah, entendi. Se bem que, assim, não me parece muito que ela está em busca de liberdade. Para ela é aquela, está tudo bem, tudo sempre cantando. Ai, que a vida é boa, maravilhosa. Ou é isso que ela quer que a gente pense, né? Pode ser, então. Até porque a gente vai ver que quando aconteceu alguma coisa, ela estava perto e a reação dela foi surpreendente para mim. Exato. Então, tem esse diálogo entre o Ferguson e a Cornélia, né? Nada muito revelador, né? Ele só destila um pouco mais do veneno dele, porque ele pergunta quem é fulano, quem é ciclano e ela vai dando a opinião dela. Aí ele, ah, me poupe. Eu me enojo com esse tipo de pessoa. E aí, ah, beleza, né? Ela fica... E várias vezes ele fala, não é só no enojo, né? Que para, ele quer a morte das pessoas. Porque essas pessoas ficam gastando ar do mundo, né? Pois é. E assim, achei engraçado porque ela foi um pouco ácida com ele, né? Que ela vira e fala assim, ah, você deve ter algum problema de digestão. Achei isso sensacional. E aí, a Cornélia, ela é toda ácida com essa revolta dele. Ela fala, ah, será que você está... acho que você tem algum problema de digestão. Se você quiser, eu tenho uma pepsina, que é da minha prima, e aí você pode experimentar. Isso é um remédio? O que que é? É, é um comprimidozinho. E aí, ele fica, ah, você é impossível. Então, você vê que ele... eu não sei se é aquela coisa, né, de ficar provocando um ao outro, né? Mas eu senti essa tensão entre os dois. É, aí acontece, ela elogia... aliás, ele elogia ela, né? Você é a melhor pessoa desse navio. E aí, cada um volta para o seu canto. E a prima dela, Marie, a senhorita Van Schuyler, fica para variar, brava com ela. E eu anotei uma coisinha aqui que talvez venha a ser importante para a história, que é a estola de veludo da senhora Van Schuyler sumiu. Verdade. Porque não é a única coisa que vai sumir nesses dois capítulos aqui, né? Exato. Mas ela sumiu. E aí, ninguém tem ideia de quem pegou. Uhum. E aí, é engraçado que a gente vê aqui, e isso é uma coisa muito recorrente nos livros do Dagata Christie, que são os jogos de bridge. Ah, eu adoro bridge. Quem me conhece mesmo sabe que eu tenho saudades de jogar. Tem até um livro dela, que agora eu não vou lembrar qual que é, que ela ensina a jogar bridge. Ah, é? É, então, eu lembro que uma vez o Tan escreveu uma história e falou, ah, mas eu não sei se você vai entender porque tem bridge. Eu falei, não, eu entendo, eu entendo. Você precisa começar a jogar então, hein, Carol? Pois é. Vamos lá, vamos começar. E aí a gente vê que quem está jogando é o Simon, a Linê, o Pennington, né, o advogado americano, e o Coronel Race. Então, são os quatro que estão jogando. E aí, é muito importante a gente começar a observar a geografia do navio que eles estão. Isso, depois que vai acontecer o crime, é muito importante pra gente ver. Então, eles falam que os Doyles estavam jogando bridge com o Pennington Race numa mesa ao lado da janela. Então, começa a prestar atenção nesses detalhes. Talvez esse não seja tão importante, mas a partir daqui pra frente vai ser importante a gente lembrar dessa geografia. A senhorita Van Schuller também estava, e o Hércoli Poirot, ele estava, só que ele estava com muito sono. Eu achei isso muito estranho, porque o Poirot está sempre alerta, atento, e ele está com muito sono. Fala aqui que ele não consegue manter os olhos abertos. Será que ele foi, tipo, dopado, alguma coisa assim? Não sei, porque não conta como foi o dia deles, né? Só conta essa parte da noite. É, eu não pesquei nada disso, eu só achei que foi lá, beleza, está cansado, quero ir dormir, está tarde. A Jaqueline aparece, quer meio que puxar um papo com ele, mas ele não dá muita trela pra ela dessa vez. E aí, na hora, ele já percebe, hum, acho que eu devia ter prestado mais atenção nela. Mas foi dormir mesmo assim. É, não teve jeito. E aí, a gente pula pra parte dois, né? Porque a parte um acabou, óbvio. E a gente vê que restaram no salão algumas pessoas, né? A Linê está muito cansada, então ela fala pro Saimai, vamos dormir. Ele, mais um pouco, eu vou ficar aqui, vou tomar um drink e depois eu vou. Então, a Linê com o Corona Race sai. Eles eram parceiros no Bridge. Bridge é um jogo de baralho, pra quem não sabe, de quatro pessoas. Então, estava jogando Linê e Race. Race é o amigo detetive lá do Poirot também. E o outro era o Simão e o Pennington, que é o advogado da Linê. Eles estavam lá jogando, a Linê quer ir embora, tá cansada. E ela vai embora com o Race. Cada um pro seu canto. E fica... Aliás, o Pennington vai também. É, ele vai uns minutinhos depois, mas ele vai. Isso. E aí fica só o Simão lá, porque a Jaqueline chega. Na verdade, a Jaqueline chega quando tava todo mundo ainda jogando. E o Simão fica meio até disperso no jogo. Ele tá, talvez, antevendo que vai... Talvez a Jaqueline vá fazer alguma coisa. Pois é. E se perde até no jogo em relação a isso. Exato. A gente também vê que a Cornélia, ela... Ela tinha saído, mas ela retorna. Porque ela quer ficar costurando. Ela tá sem sono. Talvez pelo... O que tem acontecido, né? Ela ficou toda... Ai, nossa. Será? Enfim. Será que ele tá interessado em mim? Não sei se é isso. Mas aqui fala que ela tava toda alerta. E aí ela começa a costurar. E tem aquele outro advogado, o Fantorp. Que tá lendo um livro. Que é lá no canto dele. E aí, depois que o Pennington sai, ficam essas quatro figuras. Duas mulheres e dois homens. A Jaqueline começa a beber e... E agarra na Cornélia, né? Exato. E começa... Vem, Cornélia. Você precisa me contar a sua vida. E aí a Cornélia fala no livro que ela não tá acostumada a falar e sim a ouvir. E ela... A Jaqueline fala... Não, você tem que me contar da tua vida. E ela fala... Ah, mas não tem muita coisa interessante na minha vida. Ela... Não, mas me conta tudo. E ela começa a contar. E quando ela pausa, a Jaqueline fala... Não, continua. Continua. Ainda assim, a Jaqueline não tá... Parece que dando muita bola. Porque ela tá falando, né? Exato. Ela simplesmente falando, falando. E enfim... Acho que é a primeira vez abrir a porteira pra Cornélia falar. Ela fala, fala, fala. Mas a outra não tá muito ouvir, 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 não. É. E a gente percebe que a Jaqueline, ela começa a provocar o Simon. É. E aí começa até a conversar. Falar, pelo menos, com ele. Ele, ah, chama o garçom que eu quero mais uma bebida. E aí ele fala, não, o garçom já fechou o bar. Não, mas eu quero beber. Você não acha que já bebeu demais? E vai essa... Essa lenga aí. Pois é. Aí a gente vê que o advogado, o Fantorp, ele quer fazer uma saída propositalmente ou não indiscreta. E aí isso eu acho engraçado. Que ele tenta ser discreto, mas aqui fala no livro que ele não consegue passar desapercebido. Então, sei lá por que que tem isso, mas tem. E aí ficam os três. Simon, Jack e Cornélia. E aí acontece uma senhora confusão nesse momento. Ah, e a Jack tá bem bebaça mesmo, né? Aí ela começa a ameaçar o Simon. Ah, eu sempre disse que eu preferia matá-lo do que perdê-lo pra outra mulher. Você pensou que ele estivesse brincando? Enganou-se. Estou apenas esperando, fazendo hora. Você é meu, ouviu bem, meu. Eu acredito que a Cornélia deve estar... Nossa, essa é a coisa mais legal que eu já vi na vida. Enfim, começa um bate-boca danado lá. A Jaqueline tira da bolsinha dela um objeto brilhante. Vou matá-lo como se mata um cachorro. Porque é isso que você merece. Eu li isso daqui com soluços de bêbado no meio, né? É verdade. E aí o Simon reage, pula pra frente dela, agarra o revólver e o gatilho dispara. Eu acho sempre engraçado essa parte que tem filme, novela, série, que é um tentando desarmar o outro. E aí tem aquela cena que um fica olhando pro outro depois do barulho do tiro, né? Aí você fica, quem será? Quem será que tomou o tiro, né? Bom, o fato é que o Simon é que caiu e a Cornélia começou a gritar desembestada. Ah, a Jaqueline, a senhorita Peléfora, tirou nele, ela tirou nele. E a Jaque travou, né? Claramente não era um negócio frio, né? E aí a Cornélia sai correndo e encontra o Fantorp, que ele tinha saído daquele bente, mas ele tava lá no converse. E ela, vem, vem, pelo amor de Deus, ela tirou nele. E aí ele sai correndo, né, pra ver. E aí a Jaqueline fica tão, tão, assim, assustada com o que ela fez, que ela joga a arma e chuta. Eu acho que ela se arrepende, ó, acho não, né? Ela se arrepende do que ela fez, chuta a arma pra longe. E ela vai parar embaixo das cadeiras. É, e aí a gente só vê que o Simon tá sangrando. Eu até fiquei, meu Deus, mas onde que ele tá sangrando, senhor, senhor? Demorou essa informação, né? Exato, exato. E a gente viu que, na verdade, ele tomou um tiro na perna, né? No joelho, pra ser mais específico. E o Fantorp, ele aparece, e ele, junto com o Simon, tomam conta da situação de uma maneira muito... Eficiente, eu acho, né? Coisa de homem, né? Porque mulher não... tenho certeza que a gente não ia... Isso, aí o Fantorp fala, vai chamar o doutor Besner, eu vou ficar aqui. E aí a Cornélia, que vai chamar ele, né? Isso, a Jaqueline, pelo que a gente percebe, ela tá em choque, e em choque no sentido de que ela não sai nem entra, né? E aí ela começa a... Ai, o que que eu fiz? Ai, ai, ai... Ela começa a ter um surto psicótico. Ela começou a chorar estericamente. Isso. Oh, Deus, eu queria estar morta, eu vou me matar, seria melhor se eu morresse. Meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Ai. Bom, chega o doutor Besner, socorre ali o Simon, o Fantorp e o Besner levam o Simon pra a cabine do doutor Besner. Aliás, do Besner? Isso. O Besner e o Fantorp levam o Simon pra lá e o Besner já fala pra Cornélia. Leva a Jaqueline pra cabine dela e chama a enfermeira. Que é aquela que acompanha a Van Schuyler. Isso, a Bower. E aí, tudo se acontece do jeito que eles planejam, né? Vai todo mundo pra cabine do Besner. Porque, o que acontece? O Besner fala pra Cornélia, fica aqui comigo porque o Fantorp vai acabar passando mal. Isso. Fica aqui e aí é impressionante, porque o que a gente espera é justamente que a Cornélia fique travada, em pânico, não vê sangue. Mas pra ela, ok, né? É mais o mesmo, exato. E ela vai super firme lá, o Fantorp fica até envergonhado pela reação dele em relação a dela, o que é bem surpreendente, né? Isso que eu tinha dito lá no começo. E aí, o Fantorp fica com a Jaqueline, enquanto o Besner tá com o Simon. A Cornélia vai chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chega, a gente já vê como uma profissional da saúde funciona. O que aconteceu? Bem tranquila, bem calmamente. Explicam ali por cima, pelo visto que ela também não tá muito interessada em detalhes. E aí, ela leva a Jaqueline, que eu percebi que ela nem tá nem tchou pelo estado do Simon. Ah, não, não parou nada. Não passou nada, isso. Claramente. E aí, ela pega a Jaqueline, leva pro camarote da Jaqueline, dá a morfina pra ela e fica com ela. Isso é importante, porque é um álibi muito conciso. Pra Jaqueline, né? Pra Jaqueline. Pra Boyers, não. É. Diz ela que ficou lá, né? Mas quem tá dopado é a outra, né? Pois é. E aí, no outro camarote, ficou o Simon, com o joelho, pelo visto, tá muito feio, porque o médico fala que a bala atravessou o osso. Quebrou o osso e que ele fez o que dava pra fazer ali no navio. Mas que eles vão precisar de um socorro melhor em algum outro contexto. Exato. E aí, dá a morfina pra ele também descansar. E o Simon, o importante, é que ele não quer que a Linê saiba do que tá acontecendo. Isso. E ele quer ficar protegendo a Jaqueline, né? Ele fala, não, ela fez isso aí. É bem interessante isso. Ele tinha toda a raiva dela e tudo, mas nessa hora, ele fica protegendo. Não fala pra ninguém que foi ela. Vamos preservar ela. Ela fez isso, ela não queria fazer. E aí, uma coisa muito importante é que depois que o Doyle, ele é socorrido e toma amorfina, ele fala pro Fantorp, volta lá no salão e pega o revólver. Pelo amor de Deus, faz isso. E o Fantorp, não, beleza, vou lá. E quando chega no salão, tanam! Diz o Fantorp, ele volta e fala, não achei. Não sei o que aconteceu, não sei quem pegou, mas não achei. E quem que podia ter penhado, não sei. Bom, não tem o que fazer, falou o Besner, né? E aí, acaba esse capítulo. Todo mundo vai dormir, tal, 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 tal. De manhã cedo, a gente vê que o Poirot ele tá terminando de se arrumar. E o que acontece? Quem chega lá? O Coronel Reis. Aí fala, ah, o senhor tinha razão, aconteceu. E aí, todo mundo tá pensando que é do Simon, né? O que foi? Perguntou o Poirot apreensivo. A Linê Doyle está morta. Levou um tiro na cabeça ontem à noite. E aí, sim, pof. É, eu imaginava que o assassinato dela ia ser, assim, narrado de essa forma. Até porque se explicasse demais ia estragar todo o suspense. Mas isso também é uma coisa que acontece bastante. A Agatha, quando acontecem os assassinatos, a maioria das vezes é de noite. A pessoa que será assassinada está dormindo. Acontece de outras formas, mas você vê que não tem uma cena de briga, de crime, e tal. Então, isso é importante saber. Outra coisa importante é que o navio não está navegando. Ele está aportado. E tanto que o... O Racer. O Racer, né? Fala pro Poirot. Tenho poderes oficiais pra resolver o caso. Posso, inclusive, adiar a saída do navio que está marcada pra daqui meia hora. Talvez tenha sido alguém do porto. Então, não descartem ninguém fora do navio. Talvez esteja fora. Alguém de fora mesmo que veio. Por exemplo, a Joana. Eu ainda tô jogando minhas fichas na Joana, apesar dela ter sumido. E aí, o Poirot fala, não, não, não. Tudo bem. Vamos seguir como tá. E aí, de novo, a geografia do Karnak, do navio. Então, fala lá. O Karnak tinha quatro camarotes de luxo com banheiro. Então, tem dois do lado do porto, que estavam ocupados pelo Besner e pelo Andrew Pennington. E os outros dois voltados para o Rio eram da senhorita Van Schuller e da senhora Doyle, que também era interligado com o camarote que pertencia ao Simon. Então, é muito importante a gente começar a perceber isso por causa tanto de luz quanto dos sons do rio, se estavam ou não, se viram ou ouviram alguma coisa. Então, é importante saber disso. Ah, só quero levantar um detalhe aqui. Naquela conversa entre a Jaqueline e a Cornélia, a Jaqueline ficou incitando o Simon porque parece que o Simon tava lá com medo de que ela contasse tudo que aconteceu pra Cornélia. E ela falou, ah, eu vou contar, hein, eu vou contar. Ah, porque a própria Jaqueline fala, conta toda a sua vida pra mim. A Cornélia contando pra Jaqueline. Só que, aparentemente, a Jaqueline não contou pra Cornélia o que tinha acontecido em todo caso e tal. Engraçado também que o Poirot, ele, assim, ele não tem certeza, mas ele acredita que tenha sido a Jaqueline que tenha matado, né. Então, ele ainda fica, ai, não acredito que ela fez realmente o que ela falou que iria fazer. Aí, eles vão conversar com o Besner, né, o doutor, o Coronel Race e o detetive e perguntam, e aí, como é que ela morreu? Aí, fala, uma pequena bala de calibre 22, aqui, perto da testa da orelha, né, na têmpora. Ela tava dormindo tranquila, não reagiu, nada. E aí, eles encontram vários detalhezinhos. Isso vai fazer toda a diferença na história, tá? O dedo da Liné, o dedo indicador, está sujo de sangue. E tem a letra J, escrita, pelo onde eu entendi, na parede, né? Isso. Se bem que o Race fala, cara, impossível, ela tava dormindo, não reagiu e morreu na hora. Não pode ter levantado e escrito nada. E aí, o Poirot fala, ah, é porque estão querendo incriminar a Jaqueline, né? De qualquer forma, tem vários personagens começando com o J aqui, Joana, inclusive. Pois é, exato. E aí, o navio vai passar a ser um grande interrogatório, né? Uma delegacia, eles pegam uma sala de fumantes, conversam com o capitão e a gente vê que o capitão também tá muito nervoso. Afinal de contas, aconteceu no barco dele, né? E aí, o capitão quer, inclusive, dar todo o controle pro Coronel Race. E aí, o Coronel Race fala, não, segue aí com o teu itinerário que a gente vai cuidar de tudo aqui e fica tranquilo. E aí, o capitão fala, que bom, beleza. Então, cuida aí que eu cuido aqui. Isso. E aí, pela perícia médica, eles descobrem que ela foi morta entre meia-noite e duas horas da manhã. Aquela discussão lá tinha acontecido uma meia-noite e meia, né? Isso. No salão, quando estavam os quatro que a gente já falou. Então, a coisa aconteceu provavelmente depois do tiro no Simon. A discussão. Ah, uma coisa legal que a gente tem que prestar atenção, legal não, é importante, é que o Fantorp, quando ele vai socorrer o Simon, aparece o empregado do navio. Um núbio, né? Isso. Eu anotei aqui. E a Cornélia fala assim, ah, a gente tava brincando. E também não fala o que que é. E o Fantorp fala, não, o barulho parecia a garrafa de champanhe estourando, né? Uhum. Então, isso é importante porque depois ele vai repetir essa informação mais pra frente. Isso. E aí, começam os interrogatórios. Os primeiros a serem interrogados são a Cornélia Robson e o Fantorp. E aí, o Poirot, ele quer saber o que aconteceu. Na verdade, o Poirot, ele observa muito. quem vai seguir com o interrogatório é o Coronel e o Poirot faz alguns apontamentos. Aí, pergunta o nome completo, endereço e por que está, qual o motivo da viagem. E aí, eu começo a pensar naquele assassino X, lembra lá que o Coronel Race veio atrás? Ah, é verdade, né? A gente tem que pensar nisso e o Fantorp, ele dá meio que uma gaguejada pelo motivo da viagem dele. E ele chama James, hein? Jota. James Litchdale e o Fantorp. Ah, não, vai ter um monte de gente que começa com Jota. Cornélia, por exemplo, começa com Jota. Começa, exatamente. Mas tem a Joana, tem a própria Jaqueline, mas a gente descobre que a Jaqueline, ela vai ser descartada. É, assim, o discurso dos três que são interrogados, eles batem tudo conforme foi apresentado a cena pelo narrador onisciente. Exato. Então, basicamente, é um repeteco do que foi o capítulo anterior, sendo contado pros dois detetives lá, o Coronel e o Poirot, cada um dentro da sua visão, mas assim, não vi nenhuma discrepância entre a narração de nenhum dos três. Isso mesmo. E aí, o Poirot pergunta da pistola, o Fantorp explica que quando ele chegou ela tinha desaparecido, então que ele acredita que tem alguém aí que tava observando tudo. A única informação nova que chega é que o Fantorp, ele diz que, apesar de estar quase dormindo, ele escutou algum barulho como se alguém tivesse jogado alguma coisa na água. Isso, olha, e eu acredito que isso aí é uma informação muito relevante. Talvez a arma, eu sei lá. É, e só ele ouviu isso, porque quando o Poirot pergunta pra Cornélia, ela fala, puxa, o meu camarote é do outro lado, eu não ouvi nada mesmo. Ah, e quem descobriu o corpo da Linê é uma personagem nova, eu acho que não tinha aparecido ainda, foi a criada da senhora Doyle, Louise Burguet. Exato. Que também desmaiou depois, ela viu a morte, saiu correndo, e desmaiou no Besner. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu teria a mesma reação que ela, né, porque você tá aqui conversando com uma pessoa e um tempo depois você olha e aquele corpo ali tá sem uma vida, ai, eu não serviria pra medicina mesmo. E olha que eu gosto de romances policiais. É, mas aí tá na letra, né? É, muito mais fácil. Quando eles relatam pros detetives que a pistola não tava mais lá, a conclusão é óbvia, né? Essa pessoa deve ter ouvido ou visto os acontecimentos anteriores e o Fantói fala, ah, eu não sei por quê, porque o senhor disse que a pistola tava debaixo das cadeiras, o Poirot tá falando, né? Portanto, é pouco provável que alguém a tivesse descoberto por acaso, foi tirada por alguém que sabia onde estava a arma, logo, alguém que estava presente. Olha, até agora eles estão supondo que foi a mesma arma, né? Sim, Mas a gente não tem essa certeza. Eu não me surpreenderia se tivesse entrado algo pelo turbante da veia lá, por exemplo. Ah, mas ó, a gente não pode realmente descartar ninguém, hein? Tirando a Jaqueline, por enquanto, porque quando eles também estão... E o Simon, né? E o Simon, exato. E o Besner, eu acredito que também, né? Não sei, enfim. Porque o que acontece? Quando eles estão interrogando a enfermeira, que é assim que acaba o capítulo 13, eles falam, nossa, a senhorita Marie, ela tem uma saúde bem frágil, né? E ela olha assim, frágil? Que nada, ela só tem tempo, ela só tem dinheiro demais e quer alguém cuidando dela o tempo todo, mas a saúde dela é muito boa. Então, isso também é uma informação pra gente guardar. E aí termina, né? Mas quem teria assassinado Linné Doyle? A Bowers, ela é interrogada por último, e aí perguntam se ela saiu do camarote, aliás, a Jaqueline saiu do camarote? Não, a senhorita, fiquei com ela até de madrugada, tem certeza? Absoluto. Pois é, madrugada não é a noite inteira, né? Ah, mas ela morreu até as duas da manhã, né? Verdade, tem esse detalhe. Bom, é isso. E agora, agora vai, né? Agora vai. Exato. Lembrando que a Jaqueline cometeu um crime e ela vai ter que pagar por isso, né? Então a gente não pode esquecer e achar que ela também vai ficar impune, porque afinal de contas ela atirou contra o Simon, né? E tem testemunhas. Verdade. A gente tá praticamente na metade do livro e a gente tá exatamente na metade do nosso cronograma de leitura. Então se você tá atrasado, você não devia estar ouvindo isso, né? Porque você já sabe o que aconteceu. Mas enfim, você vai ter dois dias aí pra descansar, pra criar suas teorias, sábado e domingo de acordo com o cronograma de leitura. Não tem nada pra ser lido. Você pode ir atrás de outra leitura ou reler alguma coisa. E segunda-feira a gente vai voltar então com os nossos comentários aqui no canal. E ainda é tempo de você chamar mais alguém que de repente quer começar o livro agora e alcançar a gente. Dá tempo, ó. Tem dois dias aí pra ler. Você já percebeu que a leitura vai super bem, flui super de boa. E é isso. Espero que você esteja gostando bastante. A gente tá muito empolgado aqui com a história. Vamos ver onde vai. É isso aí, pessoal. Então, um excelente final de semana pra vocês. A gente retoma aí os nossos trabalhos segunda-feira. Se vocês têm alguma sugestão, teoria, vai lá no chat e coloca, ó, essa é a minha teoria. Lembrando, sem dar spoilers dos próximos capítulos, né? E vamos ver, vamos ver quem que será que é o assassino, hein? Nossa, o que eu menos quero é a gente nesse grupo sendo aquele chatão que fica contando o fim do filme, cara. Não dá, né? É, não, por favor, gente, vamos respeitar o amiguinho, tá? É, lembra que tá nas regras lá o último, né? É, exato. Legal, bom fim de semana então pra todos. Até mais. Até mais, pessoal, até mais. E30 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 E60 E30 Obrigado.